Nós, na última hora, continuamos aqui na Boate Hollywood, no Rio de Janeiro, e continuamos nessa grande festa The Class. E nós estamos entrevistando vários profissionais. E um dos profissionais que nós temos orgulho de apresentar para vocês, muito conhecido na Bahia, é Val Mariotti. Val, primeiro obrigado pelo teu carinho. É um grande profissional, conhecido em Salvador. Você chega lá e pergunta, quem é Val? É esse artista. Querido, primeiro obrigado pelo teu carinho. Eu queria que já de imediato você dissesse para os nossos ouvintes, telespectadores, na última hora, por que você veio lá de Salvador no domingo e está aqui até agora? Primeiro, a gente tem que prescindir muito aonde acontecem as coisas. Buscar as informações. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma miscigenação muito grande de cabelos crescentos, ondulados. E nós buscamos onde tem a tendência, onde acontecem as coisas. Então, a gente pega as melhores informações, as melhores insights, as melhores dicas e truques importantes e levamos lá para contribuir com o povo de Salvador e da Bahia, né? Você estava falando comigo antes da entrevista que você participou de uma imersão de dois dias para se tornar um educador da classe, onde o teu objetivo é ministrar curso dentro da área da beleza. E também falando sobre as franquias, falando sobre o negócio. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes. Foram dois dias, não diria cansativo, nem diria ausaustivo, mas diria de puro saber. A gente sabe que para você ser um educador, para você ser um palestrante, para você ser um cara da comunicação, você tem que buscar o conhecimento. Dois dias de imersão com a equipe da DECLESS, com os palestrantes, foram assim suficientes para dar aquele insight, aquele gatilho, aquele estalo mental, para que você possa buscar mais e levar isso, consequentemente, para os nossos futuros educandos, né? Você sabe, eu quero que você dê essa notícia aqui em especial para todos vocês aí da Bahia. É a última pergunta, mas eu quero que você fale para o público da Bahia o que vai estar acontecendo no primeiro semestre de 2024. Então, essa é uma, de primeira mão, o IME, imersão Master Education, vai acontecer em Salvador, a sua segunda edição, e lá serão três dias. Nossa, três dias, hoje teremos muitas novidades, lançamentos, teremos D.Us, teremos um monte de coisa para vocês aproveitarem. E digo para vocês, se você não veio para o Rio de Janeiro, você tem a chance de oportunidade de ir para a segunda edição em Salvador. Bom, ele já disse tudo, nós, na última hora, só temos que fazer isso aqui, ó. Obrigado e reconhecer que a Bahia arrebenta aqui no Rio de Janeiro. Valeu, galera, energia! See ya! Woo!